Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Esse é o DJ F7, só toca fumadão Elas vêm dos quatro cantos pra curtir a Maconex Elas vêm dos quatro cantos pra curtir a Maconex Então empina o bundão e joga no moleque Então empina o bundão e joga no moleque Qual a bunda que mais bate, qual a bunda que mais balança Qual que é a boca que chupa, qual a boca que mim ama Qual a bunda que mais bate, qual a bunda que mais balança Qual que é a boca que chupa, qual a bunda que mais balança Qual que é a boca que chupa, qual a bunda que mais balança O bonde aqui é foda, é o baile da Maconex Pode vim bem capiranha, joga chefe Pode vir, vem com a piranha, joga tcheta no moleque De glocada, pônezinho pra trás Hoje eu tô pro crime, eu vou comer mulher demais De glocada, pônezinho pra trás Tô na 17, eu vou comer mulher demais Hoje eu tô pro crime, eu vou comer mulher demais Tô na 17, eu vou comer mulher demais Hoje eu tô pro crime, eu vou comer mulher demais Tudo tranquilo, nada tá folha do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Esse é o DJ F7, só toca fumadão Só, só, só toca fumadão Elas vem dos quatro cantos pra curtir a Marconex Elas vem dos quatro cantos pra curtir a Marconex Então empina o bundão e joga no moleque Então empina o bundão e joga no moleque Qual a bunda que mais bate, qual a bunda que mais balança? Qual que é a boca que chupa, qual a boca que me mama? Qual a bunda que mais bate, qual a bunda que mais balança? Qual que é a boca que chupa, qual a boca que me mama? O bonde aqui é foda, o baile da Marconex O bonde aqui é foda, o baile da Marconex Pode vir, vem com a piranha, joga checa no moleque Pode vir, vem com a piranha, joga checa no moleque De glocada, pornézinho pra trás Hoje eu tô pro crime, eu vou comer mulher demais De glocada, pornézinho pra trás Tô na dezessete, eu vou comer, mulher demais Hoje eu tô pro crime, eu vou comer mulher demais Tô na dezessete, eu vou comer mulher demais Hoje eu tô pro crime, eu vou comer mulher demais Tudo tranquilo Nada tá falando normal Pega a visão Esse é o Felipe original Esse é o DJ F7 Só, só, só toca fumadão Só, 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 só toca fumadão Você é Felipe né? Fazendo um barulho danado Esse é meu menino? É quem? É quem? É a funk do momento Bota pra bombar